E aí, DJ Cristian, barulhando a favela, hein? Todos fluxo de rua, só Mandela, só Mandela Eita, vamos entrar nos raios, só Mandelão Vai por trancar, por trancar, vai por trancar Vai por trancar, vai por trancar, vai por trancar Vai um pão, dá uma balança Vai por trancar, vai por trancar Vai por trancar, vai por trancar Vai um pão, dá uma balança Bate o chate o chate, o chate 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 o Piraninha sobe, vai piraninha desce, a jada de xereca pros cara que é um 5x7 Vai piraninha sobe, vai piraninha desce, vai piraninha sobe, vai piraninha desce A jada de xereca pros cara que é um 5x7 E aí DJ Crist, barulhando a favela hein, todos looks do de rua, só Mandela, só Mandela DJ Romulo e Pesce Vai piraninha sobe, vai piraninha desce, vai piraninha desce Vai piraninha desce, vai piraninha desce, vai piraninha desce Vai piraninha desce, vai piraninha desce, vai piraninha desce Vai piraninha desce, vai piraninha desce, vai piraninha desce 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 Vai piranhinha sobe, vai piranhinha desce Vai piranhinha sobe, vai piranhinha desce A jada de xerica pros cara que é um 5x7 Vai piranhinha sobe, vai piranhinha desce A jada de xerica pros cara que é um 5x7